Terça, nesta lanchonete Bem-vindo a Mubis, qual seu pedido? Ninguém é muito normal E esses funcionários Um anel para governar todos Ai, ai, ai São completos perdedores 32 anos e continua fritando hambúrgueres O Balconista 2 Com Brian O'Halloran, Jeff Anderson e Ben Affleck Terça, 10h30 da noite Na sessão especial